Despertar a criatividade das crianças e jovens do ensino fundamental nas séries finais. Com esse propósito, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Pedreiras, ASCOM, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, lançou nas escolas o concurso Mensagem de Natal. Alcançamos nossas expectativas. O evento foi idealizado não só por mim, como por toda a equipe da Assessoria de Comunicação. Nós pensamos em dar uma oportunidade aos estudantes para que eles pudessem expor os seus pensamentos e também despertar o espírito competitivo entre esses adolescentes. E aí nós fizemos o desafio entre os estudantes do ensino fundamental séries finais da rede municipal de ensino. E aí está o resultado. Nós tivemos a mensagem campeã, mensagem de fim de ano do governo municipal da aluna Clara. Nós tivemos também o segundo colocado, que foi, essa segunda colocação foi alcançada pela aluna Daniele, da unidade escolar Janocca Maciel, e o terceiro lugar pela aluna Cariane, da unidade escolar Ilna Bezerra, do bairro do Diogo. Contemplamos três escolas e eu acredito que elas devam ter saído daqui muito felizes com o resultado. Após cumprir o cronograma de atividades para a realização do concurso, a Assessoria de Comunicação promoveu uma solenidade de entrega das premiações para as alunas ganhadoras respectivamente do primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu me sinto muito feliz e honrada por participar desse concurso, mesmo ganhando terceiro lugar. Eu achei muito criativa, né, porque dá várias oportunidades aos jovens e crianças para mostrarem seus talentos aqui na nossa cidade. Eu me sinto maravilhada e, além de tudo, muito surpresa ainda com tudo que está acontecendo. Eu nunca imaginei que eu iria ganhar um concurso desse, como eu já falei anteriormente. Como foi a questão das premiações? O que é que as alunas ganharam? Bom, a princípio, em princípio nós pensamos em premiar apenas a escola, o professor orientador da mensagem e a primeira colocada. Mas como muitas escolas participaram, um grande número de mensagens chegou, nós resolvemos estender essa premiação para o segundo e terceiro lugar. E aí o primeiro lugar ganhou um tablet, né, aluna campeã e a escola um troféu. O professor orientador também ganhou um tablet. A segunda colocada, a aluna ganhou um kit escolar e a terceira colocada também ganhou um kit escolar. Como que a assessora se sente, né, por este momento? Ah, eu me sinto muito feliz, satisfeita com o resultado. Eu gostaria de agradecer ao prefeito Antônio França pelo apoio. Gostaria de agradecer também à Secretaria de Educação pela parceria, né. Nós queremos agradecer também, quero agradecer em nome de toda a nossa equipe, aos gestores escolares que abraçaram a ideia, aos professores que participaram incentivando os seus alunos e aos alunos que participaram. Se você participou e não ganhou, continue insistindo, né, não deixe de acreditar nos seus sonhos, nos seus objetivos. Nós trabalharemos muitas outras mensagens, outros concursos, né, para incentivar esses alunos a despertar neles, assim, o espírito competitivo e também a criatividade.